Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria dupla cena. Concurso 2125, hoje é 1 de setembro de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Dupla cena, primeiro sorteio. Uma boa sorte para você. Dupla cena, segundo sorteio. Dupla cena, segundo sorteio. Dupla cena, segundo sorteio.